Olá pessoal, aqui é Pimbenen, eu vou falar um vídeo pra vocês pra gravar um vídeo aqui analisando animes Primeiro anime, Toy Revenge Toy Revenge é um anime de gangue, de bater em todo mundo, de arma, tiro é isso, então é um anime que estinga é, estinga, mas eu gosto dele mesmo assim, eu gosto dele assim, tem uns problemas deles que são meio assim, como o Mitsui morreu no outro episódio vou comentar como é que foi ele, ele foi tirar foto com coisa em meio dele porque ele ia pro pro passado, ele não ele ia pro futuro, não pro passado ia pro futuro, aí aí como ele ia pro futuro aí cara, ele voltou pro pro futuro, voltou pro futuro então, ele aí ele foi ele foi lá, né voltou no futuro aí tava tipo assim, mas ele percebeu que tava no velório aí ele percebeu que tava que tava no velório aí aí o cara, até a mulher chegou e falou assim pra ele ah eu não sei se você já falou boas-vindas e e você veio pra um velório alguma coisa que ela falou não lembro muito bem porque tem um tempo que eu fiz episódio não tem um tempo que eu fiz episódio tem tem alguns dias que eu fiz episódio tem foi sábado que eu lançou tem tem dois dias que eu fiz episódio então aí aí ele chegou a mulher falou pra esperar numa fila, né pra esperar lá na fila ele esperou na fila até chegar que foi o maior rápido, né porque o principal que tá lá mesmo chegou o maior rápido aí ah não sei se pegou alguma coisa acho que pegou acho que pegou algum papelzinho pra fazer sério mas aí o Takenishi percebeu que é que era irmã do Mitsui Mitsui eu não sei nem falar o nome do cara dele aí assim ele percebeu que sim que era irmã porque porque ela falou acho que Luna Lune ou ela falou mana então falou Lune aí ele percebeu que sim era irmã do Mitsui aí ele foi correndo lá pra ver e era o Mitsui mesmo cara cara é impressionante que o criador ele fez isso e mostrou a nossa cara assim ele morreu acabou acabou o anime porque o anime acho que no total só tem acho que tem enfim no total acho que ele vai ter três episódios então assim pode ser que que tenha a terceira temporada pode ser que tenha porque tipo assim porque foi meio em aberto tipo assim porque tipo episódio três episódio três não pode encaixar direito então gente bora pra outro anime que eu tô falando muito desse anime tem que falar de outro Vanataisal Cade ganhando o primeiro lugar daqui né no primeiro lugar foi o segundo lugar aí é uma história de vampiro aí eu vou resumar um pouquinho porque o vídeo tá muito grande então eu vou resumar um pouquinho um só pouquinho só assim porque aí no primeiro episódio foi foi tipo assim mas assim o Vanus é vampiro o Noé que é vampiro não o Vanatais mas não é que é aí eu não sei eu não sei eu não sei o que vocês estavam num voo eu não vou pra eu não sei mas eles se contaram lá porque o cara porque o Vanus era médico porque ele tinha um um livro lá de Vanatais eu tinha um eu tinha um livro lá de Vanatais aí o Noé encherido quer pegar o livro dele só pra descobrir por causa que por causa que o professor dele quer ele não quer o livro esse dele ele não quer o livro mas ele quer ele quer descobrir por que o professor dele queria que ele descobriu sobre o livro aí aí cara eles foram preso por causa do Vanatais o Vanatais fez uma merdinha lá aí ele aí foi o Noé e o Vanatais pra prisão simplesmente isso bora bora pra outro anime skate infinito melhor anime não é skate infinito mas eu falei skate infinito porque não sei mas tipo simplesmente assim é um anime de skate e de esporte também como skate e esporte acho que é skate e esporte eu acho não sei skate e esporte é será que é? será que não? é acabou então tipo assim esse anime é sobre skate e esse anime é sobre skate porque o cara tinha um sonho de de skate quando viu o rec tipo assim tipo o rec tinha cara de skate o Hanako Hanako Hanakinho Hanako Hanako é um anime sobre fantasma que quer namorar com uma garota de escola e uma garota de escola com a junina adolescente é ele é pequeno mas de menina adolescente adolescente maior do que ela mas ela gosta gente ele gosta né ela gosta de um cara maior do que ela um dripo maior que ela mas tá bom né beleza mas agora ela gosta do Hanako gente Hanako Hanako tipo assim porque assim porque assim porque no último episódio ela tinha dado uma carta pro 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 aquele cara e tipo tem um episódio que o Hanako quase beijou a menina e porque e que também tem um episódio quase que a caminhão lá que hoje o Hanako falou que amava ele tipo é meio bichado com romance sombrio e chorado meio com romance porque assim no gênero não tá romance né não é só cara né no gênero não dá romance é só cara né pra claro pra tu saber que é romance só você ver no anime mesmo entendeu vai ter alguns sites que vão falar que sim é romance é um dos três dogs anime favorito sério ele é de sombrio as que são e poderes e mistérios as melhores é melhor anime que eu amo é eu não gosto de romance não sou muito cara de romance eu não gosto de romance eu só gosto de música de romântica mas eu não gosto de anime de romance esse anime é legal por causa que carome tigre um um cara que tem o o demônio nas costas e tem e tem um outro que que nem é mais humano eu levanto com o tagal eu só quero ter levanto nas costas mas com o tagal aí é simplesmente é um anime legal e assim dá pra ver com a sua família não mentira dá pra ver não cara porque no mesmo anime tem um suicídio dá pra ver não dá pra ver não dá pra ver totalmente não dá pra ver não mas o design ele é um pouco normal um pouco normal né eu vou falar seu pai tá falando mentira eu vou falar eu vou falar mentira que eu não suicídio totalmente então bora pro outro anime porque esse aqui tá meio extremo buru e loki é um anime muito legal sério é de esporte também é de futebol simplesmente ele cara ele tem que lutar pra ser famoso lutar pra ser famoso mas na minha escola é diferente é lutar pra ser bom na vida é só que aqui ela tá sobre futebol é não é futebol muito bom mas pra ver um anime de futebol maneiro porque você não tá jogando lá na anime mesmo então é maneiro eu acho maneiro eu acho maneiro sem futebol eu acho um pouco maneiro por causa que eu não vejo futebol tipo assim lá na arena eu não vejo futebol lá na arena tipo nem vejo na televisão eu nem gosto muito de futebol mas eu considero esse anime top 10 muito legal então pessoal esse foi o vídeo foi muito poucos animes mas deu um tempão então pessoal esse foi o vídeo falei tchau